Miguel, acredito que tem umas palavras para dirigir-se ao grupo. Em primeiro lugar, quero dizer que não me sinto derrotado. Sei que ainda há muita água a correr pela ribeira. Nunca desisti de nada na minha vida e quero nascer. Vou-me hoje embora, mas a minha saúde está acima de tudo. Quero agradecer a minha graça pela oportunidade e quero agradecer a todas as pessoas que sempre acreditaram em mim e votaram muito em mim depois de sentir injustiça, muitas coisas aldrabadas. Não quero ficar aqui mais, não me identifico. Agradeço a todos vocês que continuam a acreditar em mim, mas eu não consigo estar aqui mais. Obrigado a todos e obrigado a alguém. Antes de mais, quero dar-lhe os parabéns. Hoje faz 30 anos e essa é uma data, seguramente, que merece uma celebração. Compreendo o seu ponto de vista, acredito que tem todo o potencial para se manter nesta casa e sabe que faço e farei sempre tudo o que está ao meu alcance para apoiar qualquer um dos concorrentes que aqui estão. O Miguel é, seguramente, um bom concorrente, empenhado e que dá tudo o que pode neste jogo. Tem mesmo a certeza, Miguel. Obrigado a todos. Obrigado, amigo, por aquele convite. Miguel, a porta não está trancada. A decisão é sua. Isto é de verdade. É? Isto é de verdade. Hoje é verdade, sim. Miguel, divirtam-se. Tentem-se divertir. Depois entreguem as minhas coisas na zona de perigos, às chuburas. Muita saúde, Miguel. Desejo-lhe toda a sorte do mundo, como sabe, e até um dia. E eu, Miguel? Obrigado a mim! Bora, bora! Bora! Obrigado a todos. Fiquei triste com a desistência de outros concorrentes. Ele é um concorrente tal como os outros, desistiu. Mas isto é um jogo, não é? A vida nem voltar de luto entre astros, sabe? Deitou-se na cama que fez. Desejo-lhe as maiores felicidades do mundo, que lhe corra tudo bem e ganhe-me dar abraço. É o que é? Ganhe-me dar abraço, já foi-te aí tarde. Ele já não estava bem o dia todo hoje. Atenção. Porque ia fazer aqui anos longe das pessoas. Ele hoje já não estava bem o dia todo. Sim, isto é lógico que a salvação, não sair em primeiro lugar, mexeu muito com ele. É lógico que sim. E não estou a dizer o contrário. Muita gente já desistiu por causa dele, agora foi o vez dele. Quem não aguenta, carrega no botão. É verdade, ele dizia tanto isso aos outros olhos. E ele não está a fazer o love, ele saiu. Sim, sim. Não, isto não é gozo. Isto não é gozo. Não é, ele na outra vez, coisa nem sequer, ele estava a sentir aquilo que estava a dizer. Vocês acham que isto é verdade? Às vezes quando um mentiroso diz uma verdade, as outras pessoas que já assistiram a muitas mentiras, custa-lhes acreditar. E ô Miguel, não faças isto. Não está bem, mas nunca achei que ele chegasse a isto. Isto agora é que não se estava nada à espera. A vida é lá fora. Vina, ele já não está aí, Vina. O Miguel saiu. Ele não está aí. Ele já está dentro do carro, já foi. A Vina, o Miguel, já não está aí. Miguel! A última pessoa que eu achasse que é a mesma séria que eu vou resistir. Eu estou em choque. Agora vai tudo a começar a vir para cima de ti. Também é o que me importa, Carlos. Pois saiu. Para mim é bem diferente se ele desiste, se ele não desiste, se ele está aqui, se ele não está. É óbvio que eu quero ganhar isto. Para mim são todos os concorrentes aqui na casa. Eu estou a disputar o primeiro lugar com eles todos. Que pessoa, tipo... Que eu sei que é ali a laminha, que é dentro deste grupo. E isso também sei eu. Eu sei, tipo... A nossa amizade está acima de tudo. Agora o resto que não é no trecho. No fim, olha, que ganho o melhor. E que, de preferência, que seja entre mim e o Savate. Pronto, é isto. E as pessoas logo decidem. E nós vamos continuar a sair daqui amigos. E é assim. É caso para dizer que a pessoa foi incluída pelo seu próprio jogo. E aí E aí